Tô com o Damião Bizea. Bom dia, Damião. Gente, Piauí tem tantos talentos musicais, né? E Teresina está recebendo o quarto encontro de violões que reúne estudantes, professores, compositores pra essa troca de experiências e vivências, né? Que eu acho muito bacana a gente estar trocando esse networking. Também é um networking, não deixa de ser. Exatamente. Damião, já na quarta edição, você sempre à frente, como é esse encontro? O que ele proporciona? O encontro é promovido pela Orquestra de Violões Teresina através da nossa associação de violonistas do Piauí. E a gente está agora chegando no quarto encontro. E esse encontro a gente tem o intuito de levar a música instrumental, no nosso caso, que é o violão, né? Então, de levar a música instrumental a mais pessoas interessadas, principalmente estudantes de música na área do violão, é. Porque é um festival instrumental. Eu quero. Faz tempo que eu coloco nas minhas metas aprender a tocar violão, né? Você está com um ótimo professor aqui. Damião, então serão quantos dias? Conta mais pra gente sobre o evento. O festival começou ontem na abertura com a Orquestra de Violões, apresentação lá no Palácio da Música, e o evento está acontecendo sempre no período da tarde. Ok. E temos hoje e amanhã ainda. A partir de que horas? Hoje é a partir das 15 horas. A partir das 15 horas. Então, a entrada é franca? O que o pessoal pode encontrar lá? Bom, a entrada é franca, né? Hoje nós temos uma masterclass com o violonista Edson Figueiredo, que é professor da Universidade Federal. Então, assim, como é um evento mais voltado para a violão, então, em partes, ele é voltado para o público violonista, que é o violonista, e na segunda parte do evento é para o público em geral, que são dois recitais que vão acontecer. Então, hoje à tarde vai ter uma masterclass com o professor Edson Figueiredo, que é masterclass, para quem não sabe, resumir o que é masterclass. É como se fosse uma aula com plateia. Então, onde um aluno pode subir lá no palco, tocar para o professor, o professor vai corrigir o aluno lá em cima do palco. Então, assim, aquela dúvida que aquele aluno tem vai servir de exemplo dos outros. Vai ser compartilhada. Ai, que bacana. Então, isso é uma masterclass. Quando eu tiver craque, eu vou participar da masterclass. Certamente. E logo após vai ter dois recitais com duas integrantes também da nossa orquestra de violões, que é a Sorani Costa e a Sâmia Cantuário. Então, fica o convite para todos, né? E amanhã tem o encerramento com outra masterclass, com também outro grande violonista piauiense, que é o Felipe Vilarinho. E logo após, para encerrar com chave de ouro, a camerata de violões da UFP, que é coordenada pelo professor Edson Figueiredo. Então, são grandes mestres da música do nosso estado. Vão estar presentes com pessoas também que podem e querem entender mais sobre a música, né? Exatamente. Especificamente sobre o violão. Violão, gente. Que é a música instrumental. Eu morro de vontade de aprender, mas vai dar certo, professor. Vai sim, vamos marcar aí. Bom, tem Instagram para o pessoal acompanhar? Sim, nós temos o nosso Instagram, que é da orquestra de violões, que se chama OV Teresina. OV Teresina, né? Vocês estão sempre com programações especiais lá, né? Sim, a gente está sempre com programação especial. Então, professor, prepara aí para a gente encerrar o programa com música. A gente encerra com música, deixando um beijo todo especial para você e fazendo esse convite mais uma vez, né, professor? Isso. Desde ontem? Desde ontem e a partir das 15 horas, então vai ter hoje e amanhã ainda. Então tá, até amanhã, minha gente. Vamos comer goiabinha também, ouvindo música boa. Adoro.